E aí galera, beleza? E hoje pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Deadpool, The Game galera A gente acabou de pegar aquele carinha lá E ele caiu aqui no trampolim e sequestraram ele de volta, galera Agora a gente vamos atrás dele de novo Ih, eu tenho que teletransportar pra fugir do Dan aqui Oh, eu amo os 8-bit games Ah, jogo de 8-bit galera Matar as caveirinha que aparece Ou não né Opa, tem... Ih, caramba, eu não vi o foguinho, galera Deadpool smash! Deadpool zoando o Hulk Ih, eu não tenho a chave aqui Opa, peep! Hello? Peter! Hey, I was just running around my game And all of a sudden I noticed that, uh, some shit was fucked up What's up with that? I warned you about the budget, Deadpool You literally blew all the money Wait, budget? What the hell, man? Yes, you do realize that all games have budget? Peter! Sweetheart! Boboa! Let me remind you that my website got 15 million hits the weekend we announced One million one One million two Cough it up Ah, finalmente abriu Arclight? Go! I'll hold him off Wait, 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 wait What? Who? D-list villains Wow, this is really, really freaky I could swear I know you from somewhere Did we go to law school together? What do these guys want with Mr. Moneybags, anyhow? Whatever, they've got our marks No marks, no money Shoot, that was my favorite bullet Can you send it back? Or just, just don't lose it Common over My bullets, mine! Oh, foge não I can say chimichangas in seven languages Where is it? Oh, galera, ele sabe falar chimichangas em sete linguagens diferentes Informação bem útil, Deadpool Só que não Olha esse carinha, parece o Quanti No Mortal Kombat Matar o último Quanti aqui Opa, tem um aqui atrás ainda Cara, tem vários caminhos aqui, galera Tá, aqui Aqui eu só voltei Olha, tem uma pizza aqui, galera Ah, tem uma pizza e tem um negócio do Leonardo aqui Referência aos tartaruga ninja Tá, pra cá é o caminho certo, né? Não Maldita, fica só destruindo a parede Pra gente não chegar até ela Ih, os caras estão aqui embaixo Uhul, não vai correr não Corre, vai, Deadpool Iker, o que é isso, cara? Aparece o Ben 10 lá E aqueles reloginhos do Espera aí, galera Eu tenho uma ideia Ah Nossa, arrebentamos ele Deixa eu dar o fora daqui Que eu tô morrendo agora Caramba, esse bicho demora pra morrer, hein? Deixa eu aumentar o dano dessa arma, galera Aumentar 20% Precisamos de 50 mil agora Ih, eu esqueço Sempre esqueço disso Cara, sério mesmo que você tá escondido aí, né? Então tá Eu quase nem te vi escondido ali Cara, não tem o sombra Ah Oh Ah Você tem que fazer mais do que isso Ah 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 Acho que Ah 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 Vamos acabar com os capangas dela aqui? É a Psylocke aquela ali, galera? Não sei se é ou não. Opa, vai cair, eu acho. Ah não. Olha, por que esses caras são azuis? Ah, eu achei que ele tem uns boosts de escudo, galera, de defesa. Ah, agora é a sua vez. Ah, é arque light, galera. Deixa eu correr. Vem, vem, toma. Ah, você não vai me acertar com esses poderzinhos seus. Presente. Vamos, vamos falar sobre isso. Você acha que você é inteligente? Você acha que você é legal? Você não é o único com poder, pequeno gato. Oh, agora é impressionante. Ih, eu fiquei travadão. A gente tem que teletransportar pra não levar dano desse golpe, galera. Pra ela dar uma porradona no chão. Opa, peraí. Peraí. Isso, mais dano pra gente. Entendi. Serenade! Não! Não be shy, letra! Oh! How many bullets are in your head so far? Come on, baby! We can still work this out! You disgust me! You disgust me! You disgust me! You disgust me! Hey, hot tits! The pipe I was offering gives way more pleasure! This was a lot of fun, guys! Oh, come on! We too! But we're immortal, right? Please take your time off! What kind of gamer are you? You disgust me! You disgust me! Oh! No, I'm just kidding. Let's not do that again, okay? Hey, hey, hey! No more sewers, High Moon! Oh, come on, guys! Vertigo? Could we seriously not afford better bad guys? Uh, Vertigo! I'm gonna get dizzy! Oh, clearly a video game. A power down switch. Oh, what shall I do? My, oh my! There must be a way to turn this on! Maybe two switches somewhere close by? No bulletity! No shootity! Oh, I think I had to take this thing here, guys. It's a lever, but... Oh, really? Oh, really? Oh, it's here, look! This one! There's another one! Going to vomit! Hello, doctor! God, you guys are ugly! Let's just leave these ugly ones here, and let's go to the bench. Oh, my dumbass! And there's the other one! No matter what? Who the hell were they supposed to be? Ugh, Lucy. Now we can go back to the main entrance, guys, I think. That's it. Okay, Vertigo. It's good to run now, if I'm going to catch you. Hey, come back, guys! We only want to kill you a little bit. Uh-huh! Uh-huh! Opa! Wow! Look at that spinning tube thingy! Yeah. And... What? No, no! I get it! Clever, Hype! I think so. No, but we're doing it anyway. It is I! We will compensate in establishment! Brother, catch here! Oh! 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 Well, no, it's fine. Oh! Oh! I kept going to shoot. Oh! Oh! Vão ficar em movimento para a gente não ser um alvo muito parado. Ixi, tá vindo um grandão, galera. Vem, grandão. Não, me derrubou. Ainda bem que a gente tem um teleporte. Deixa eu matar esse cara aqui, para poder recuperar minha vida. Eu acho que ele joga granada, galera. Ah, ela segue. Beleza. A gente tem que dar um teleporte para desgrudar da gente. Nossa, deixa eu sair daqui, senão eu vou ficar cercado. Now, these should come in handy. I aim because I aim. Ufa. Essa foi fácil. Ah, eu não consigo levar a arma com a gente depois para cá. Eu acho que ele está fingindo, galera. Até o vômito, eu acho que ele está fingindo. O cara está vomitando o cachorro e mostarda ali. Olha a música, velho. Que música havaiana, mano. Que música, sei lá. Rocket Power, né? Eu não assistia, mas eu acho que é desse estilo. É bom que para a gente pegar bastante ponto para upar aqui. O que é isso? 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 Olha lá. Sinister. Sinister. O Sinister. Excelente. Você não é mais para o uso de mim, filhoso humano. Mas... 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 O que é isso? Mas... Como é isso? É... É hora de conversar com Sinister. E aí, capitão, douche. Você sabe, eu não aprecio você matando meu objetivo antes que eu pudesse. Agora eu preciso... Para coletar... Deu sua desculpa. Se você não... Os caramás tão... Tão fácil assim, velho. O que é isso? Por que isso está acontecendo? Vem, Blockbuster. Genosha espera. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Psylocke? Ah, essa é Psylocke, galera. Que é Domino. O que são vocês, ex-babes, fazendo aqui? Nós provavelmente sabíamos se tivéssemos o escritório original. Deadpool. Você precisa ouvir comigo. O Sr. Sinister... O Sr. Sinister... É difícil acreditar que tivéssemos ela. Por que você tivéssemos ela? Ela é quente! Não é quente quanto Psylocke, mas... Você ainda está prestando atenção? Wolverine? Rogue? Ei, você está aqui também? Try reading the scripts. Like the girls said. We gotta go to Genosha if we're gonna stop Mr. Sinister from... Wait! Genosha the island? Hey, we'll have to fly there! Are we taking the Blackbird? Oh, I always wanted to fly the Blackbird. No goddamn way! Woooow! Deadpool, quit fooling around! Yippee! Let's just kill all the X-Men! LOL! Deadpool, look out! Deadpool manja de dirigir aviões, hein? O cara está com o Wolverine nas costas. See? Montage! Works every time! We crashed. Yeah, but we crashed on Genosha! It seems our flight was a little more than the X-Chumps could handle. Uhul! Beleza, galera! Esse episódio, então, vai ficar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se puderem avaliar o vídeo, beleza, galera? Muito obrigado a todos que assistiram. Vejo vocês no próximo episódio. Falou! Até mais! Tchau! Tchau! Tchau.